Rapaziada, perdemos, eu e o Davi perdeu, mas estou muito orgulhoso, fiquei emocionado 730 mil pessoas na live, mais de 4 mil pessoas aqui, estou muito feliz Não é Davi, gostou? Gostei Estou emocionado, muita pessoa, primeiro evento nosso, trabalhei muito para conseguir estudo de jeito Estou sem palavras, é isso rapaziada, muito feliz e deu muito bom Davi perdeu, eu perdi, mas gostei para caramba Obrigado